Brava Executive Search e Alia Mentoring apresentam Café com Sal Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe que trata de carreira, liderança e empreendedorismo. Vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify como no YouTube e também os cortes no Instagram. A gente grava sempre aqui do Shopping Park da Cidade no Pocket Studio. Aliás, um abraço aqui a toda a nossa equipe presente. Viu, Luquinha? Você que também está operando a mesa aí. Fica registrado o nosso abraço para você também. Mas o fato é o seguinte, a gente tem hoje um convidado super especial que tem uma trajetória fantástica no esporte e transformou, como diz o outro, esse limão numa limonada ou esses ovos num omelete, digamos assim. É o Fábio Silberberg, ele é CEO da Faberg Tour Experience. A Faberg Tour Experience é o maior player pessoal do Brasil em turismo esportivo, principalmente focado no tênis, mas não só isso. Vocês podem viajar com a Faberg para ir para a Super Bowl, Champions League, inúmeros eventos esportivos, mas de fato é a figura mais proeminente, a empresa mais proeminente no turismo e a experiência do turismo de tênis. É uma delícia, eu sou cliente, já testemunhei o serviço da Faberg, então é um prazer ter aqui com a gente esse empreendedor que veio de atleta profissional até ser a figura proeminente, como eu disse, no turismo de tênis. Fabião, obrigado pela tua presença, um prazer ter você aqui com a gente. Mão esquerda, sou canhoto. Mão esquerda, pronto? Ótimo, já falamos direitinho. Muito obrigado. Lembrando, gente, o Fábio já defendeu o Brasil em Copa Davis, tá? Atleta que jogou circuito de tênis, a gente vai entender todas essas histórias mais a fundo. Fabião, me conta uma coisa, você que veio do ambiente de esporte, isso esteve sempre presente na tua vida? Por que o tênis? Isso veio de família, gosto pessoal? Como é que a história tua dentro desse contexto? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, parabéns pelo podcast, pelo conteúdo que você está gerando, isso é muito importante, essa validação de tantas notícias, tantas coisas que a gente vê e recebe por aí, né, quando a gente percebe essa validação e esse profissionalismo, isso dá um grande prazer e é uma honra estar aqui com você. Obrigado, meu chão. Obrigado pela apresentação. Amém. Bom, o esporte sempre esteve na minha vida, meu pai foi seleção brasileira de vôlei e minha mãe foi seleção paulista, eles se conheceram no Clube Atlético Paulistano, se casaram, né, eu nasci sócio do Clube Atlético Paulistano, só que quando eu comecei a já ter alguma chance de competir ou fazer algum esporte, eu decidi por tênis porque eles já não jogavam mais vôlei, já estavam jogando tênis, eles mudaram de esporte. Entendi, você já pegou teus pais já no tênis. Sim, eles já, porque acho que o vôlei na época não tinha aquele negócio de máster e não tinha uma sequência, um esporte, enfim, que naquela época o tênis acho que dava mais longevidade, um pouco mais social, enfim, e no Paulistano tinha uma estrutura muito boa, eles passaram a jogar tênis e eu vi, né, nasci vendo eles jogando tênis, mesmo que socialmente, mas fui rapidinho para as escolinhas ali e tinha jeito, né, sabe, e com nove anos eu já estava participando de competições, dez anos já estava competindo entre os quatro melhores do estado e a partir dos 12 anos até os 18, quando você joga a tua carreira juvenil, acredito que eu estava entre os cinco melhores do Brasil sempre, alguma coisa assim, já achei sempre um, dois do Brasil juvenil, e meu auge juvenil, né, que eu me orgulho muito, foi ter sido o número seis do mundo, no circuito, lógico que eu não terminei o número seis do mundo, mas eu cheguei na gira europeia, né, quando você começa os torneios na América do Sul, aí tem Banana Ball, tem o circuito na América do Sul, alguns torneios na Europa, aí eu cheguei como o número seis do mundo e na época que jogava Jim Currier, Goran Iwazinevic e alguns outros jogadores famosos, né, que a gente jogou junto, Grandes nomes, claro. Enfim, que foram o número um do mundo, então, assim, dei um resumo grande aí, como que eu cheguei no esporte e fui avançando, né, nessa loucura que quando eu olho para trás eu falo, nossa, como é que eu fiz isso? Sim, então, a gente tem muita essa curiosidade, eu particularmente, de pensar num jovem, né, pré-adolescente e depois adolescente, como é que o cara chega a ser seis do mundo combinando todos os outros afazeres de alguém dessa idade, né, que você tem que estudar, como é que era a tua vida organizada nesse sentido? Como é que você fazia para fazer as viagens, continuar em escola, enfim, como é que é isso? Algum pratinho em algum momento cai, né? Alguma coisa acaba sendo prejudicada ou dava para manter tudo em pé? Não, eu tinha consciência que eu não tinha tempo de estudar, então eu tinha que ir bem na escola pelo tempo que eu estava na escola. Eu meio que não estudava mesmo, eu prestava muita atenção e tentava captar a mensagem ali, lógico que estudava um pouquinho, mas não era aquele CDF, eu ia bem na escola, não era o melhor aluno da classe, nunca fui, mas ia bem, estudava o que era necessário, estudei em boas escolas, pelo menos até o último ano ali, penúltimo ano, quando já não dava a mais mesmo, com 16, 17 anos, aí, enfim, comecei a pegar escolas mais fracas para eu conseguir, sabe, com uma parceria com a escola, falava, olha, eu viajo, vou perder aula, né, estou tentando seguir uma carreira, mas, enfim, tive sorte também de ter essas parcerias, mas eu acho que o grande, os grandes responsáveis por isso foram meus pais, que fizeram o que foi possível, né, eu não venho de uma família rica, assim, uma classe média, normal, né, sócio paulistano, mas meu pai dando duro, minha mãe cuidando dos filhos e levando nos torneios, jogando fim de semana, fazendo as viagens, graças a, sei lá, estava bem colocado no ranking, aí tinha um convite para viajar, para jogar aqui, para viajar uma equipe lá, e apaixonado, louco, né, treinava com 12 anos, umas quatro horas por dia, saía do treino, era fora do clube, ia para o clube, ainda ia procurar alguém para jogar, né, e, assim, depois do treino, é, depois do treino, assim, não, sempre foi assim, eu sempre fui muito apaixonado e sempre achei que valia a pena, né, quando começou aquela época de festa, época de sair de balada, isso nunca foi um atrativo para mim, porque eu sempre achei que era melhor acordar cedo e treinar bem do que uma festa, uma noitada até tarde, um outro arrependimento que a gente tem, perdi aí um pouco, né, a parte boa da juventude, mas foi compensado com outras experiências na minha vida que eu não me arrependo. Fabião, a gente está num país, e a gente estava conversando muito disso antes, em que, obviamente, você tem o futebol na veia, né, é inevitável, né, você está no Brasil, todo mundo joga futebol, acompanha futebol, alguma coisa com bola de futebol você sabe fazer, e você chegou numa idade ali que, em algum momento, você teve que ir para um divisor, e águas, né, todo mundo que leva a carreira no tênis, os nomes, inclusive, mais famosos, em algum momento praticavam vários esportes, ao mesmo tempo, você também, obviamente, devia jogar futebol e tudo mais, até pelo teu tamanho, talvez um basquete ou vôlei também, eu ia te convocar para a minha turma também. O que que o tênis, para quem não é assíduo do tênis, lembrando, né, o tênis não para de crescer como esporte, não só mundialmente, como no Brasil, né, a gente nunca testemunhou um interesse no tênis, um acompanhamento, tanto que você pega os canais de televisão hoje de esporte, eles têm uma grade dedicada ao tênis que nunca tiveram, um negócio impressionante, né, então a gente tem, principalmente pós-pandemia, uma invasão aí de conteúdo de tênis e de entendimento melhor do esporte, mas para quem está no esporte desde sempre, vamos dizer assim, o que que o tênis tem de especial perante os esportes que te fez, né, aquela picadinha que te fez se apaixonar por esse esporte, porque ele é muito cerebral, né, Total, a parte mental, né, aquele, é, esporte individual, não tem jeito, né, é você, né, você tem uma melhor equipe, melhor treinador, você tem estrutura, na verdade, é até um ponto, assim, a ser tocado, né, assim, por ser brasileiro, né, e a estrutura aqui, pelo menos na minha época, hoje melhorou muito, mas na minha época não era boa, entendeu, pouco se fazia nas entidades, né, existia algumas lideranças individuais, mas eu queria jogar tênis, era meu pai me ajudando, ah, vamos pegar esse treinador, não vamos para aquele, ah, vai no paulistano, mas ali você tem que compartilhar com todo mundo, ah, não vamos para uma academia, aqui está um pouco melhor, mas, sabe, e não tinha aquela onda, assim, empurrando, a não ser a própria vontade. Eu acho que é uma veia de competição que, eu acho que eu nasci com isso, né, não, né, e o tênis, é, pela, pelas sensações, né, de você buscar sozinho e lutar e perder mais do que você ganha, aquele famoso, né, você tem que aprender a perder, e com as possibilidades, as aberturas, e a sensação de que, né, você consegue, né, poderia fazer a diferença, né, sempre, né, eu sempre falo, eu treinava dentro das minhas condições, eu pensava que eu queria chegar ao número um do mundo, né, porque aí cheguei a 200 do mundo, mas se eu falasse, não, se eu, se eu tiver entre os 200 do mundo, vou estar feliz, eu ia ser o número 600 do mundo, né, você tem que, eu dei o meu melhor com as condições que eu tinha, sabe, eu tinha uma certa estrutura, mas, por exemplo, eu viajei minha carreira inteira sem treinador, eu tive um ou outro patrocínio que me ajudava em algumas despesas, então foi, né, tinha poucos... É importante dizer, desculpa te interromper, é uma questão de custo, né, você vê esses atletas viajando hoje com físio, com o seu, e o custo disso é violento, né, você viajava sozinho por uma questão de custo. Sim, é, não tinha, assim, no ranking onde eu estava, estamos falando agora já do profissional, né, depois do juvenil, que tinha até uma estrutura que te ajuda, o clube te ajuda, a federação te ajuda, mas depois você vai para o profissional, é você, entendeu, ou a tua patrocinadora, ou a sua condição pessoal, ou são os seus resultados, e só que antes do juvenil, eu ainda passei por uma universidade nos Estados Unidos, que eu acho que vale a colocação, que foi uma das melhores experiências e decisões que eu tomei na minha vida, né, eu tive a sorte, né, pela minha qualidade, né, no circuito, né, naquela idade, pelo meu ranking, eu tive a oportunidade de jogar em uma das melhores universidades do esporte americano dos Estados Unidos, que é a Universidade do Tennessee, né, na época a gente chegou a ser número 2 dos Estados Unidos, batemos o número 1, terminamos o ano 2, tinha onde vários jogadores, um celeiro de jogadores, mas o legal da universidade é que tinha um estádio de futebol americano para 110 mil pessoas, um ginásio de basquete para 17 mil pessoas, dentro de uma cidade de 300 mil pessoas, que era o nosso nível do Tennessee. A cultura e a força do esporte. Enfim, então isso, né, essas passagens foram me moldando, né, apanhando pra caramba e tentando resolver sozinho, pra você ter uma ideia, aí fui pro profissional, pra eu ter dinheiro pra viajar o circuito profissional, eu passava um mês e meio, às vezes dois meses na Alemanha, jogando interclubes, né, tinha um contrato bom, bom pra, ganhava lá 20, 25 mil euros pra jogar esses 6 jogos, 8 jogos por um clube, só que não dava pra fazer muito mais coisa, aí eu pegava esse dinheiro, esse era o dinheiro que eu usava pra minhas despesas, pra também não usar tudo que eu ganhava pra consumir as despesas. Então, era uma, sabe, é a minha história essa, né, tem outras histórias, tem gente que teve patrocínio, tem outros que jogaram muito melhor que eu e o ranking e os resultados que eles conseguiam, enfim, ajudavam mais, enfim, mas na minha história, eu comecei o profissional com 21 anos, né, em 6 meses eu tava 200 do mundo, 190, bati 190 e poucos, aí eu tomei a pior, fui direcionado à pior decisão da vida, que foi fazer uma artroscopia no joelho, que eu não precisaria ter feito. O médico falou, não, 3 semanas você vai tá bem, demorei 6 meses pra ficar bom, e isso que eu tinha em 6 meses conseguido atingir o meu melhor ranking. Aí nunca mais fui o mesmo, enfim, perdi confiança, perdi o time, perdi o momento, mas voltei ao circuito, consegui ganhar alguns torneios grandes também, bons torneios, fiz uma carreira que, né, mal ou bem, me orgulho, lógico que poderia ter sido melhor, a gente sempre acha, mas... Sempre pensa assim, né? Eu tive um aprendizado muito grande, relacionamento, né, tanto com tenistas, como organizadores, com o público e sempre, né, muito determinado a fazer as coisas corretas, acho que isso me ajudou a abrir portas no futuro. Um dos dias talvez mais marcantes, né, pra quem é atleta e tal, é o dia de saber parar o que não dá mais, né, e o que fazer no dia seguinte. Como é que foi pra você? Porque lá você contou uma história aqui que você abriu mão de muita coisa, pra seguir isso, e os resultados não são garantidos, porque depende de muita coisa. Apesar de ser um esporte solitário, e obviamente muitas das coisas dependem de você, mas tem a ver com o teu físico, com a tua disposição financeira, com o teu mental. Às vezes terceiros que acabam interferindo, você vê uma questão médica aí que acabou te quebrando no meio da tua melhor fase, etc. Como é que foi esse momento pra você? De olhar e falar assim, cara, não vai ser isso. E transformar isso em algo rápido, e ter algum tipo de viabilidade, alguma carreira, alguma coisa pra fazer. Olha, rápido, rápido, não sei, depois a gente conversa se foi rápido ou não, você não vai me falar. Mas eu tinha de 26 pra 27 anos, pra mim não foi difícil decidir parar de jogar, porque minha mãe tava doente. Infelizmente ela tava muito doente, muito jovem, muito doente, e eu já estava fora de casa há muito tempo. Meu ranking entre 200 e 300 do mundo não me sustentava. E eu tinha algo na minha cabeça que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, que eu gostaria de fazer alguma coisa relevante. E eu tinha uma veia, acho que de empreendedorismo, de realização, que eu também não conhecia. Mas como eu sempre me virei, cuidei, corri atrás sozinho, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Inicialmente eu sempre achava, tá no meio do esporte. Aí com 26, 27 anos eu decidi parar de jogar pra ficar em casa, o que se mostrou assertivo, porque 3 ou 4 anos depois, minha mãe faleceu com 56 anos. Super jovem. Então foi muito jovem. Eu tinha 31 anos, eu tinha parado de jogar com 26 pra 27, ou seja, pelo menos passamos alguns anos ali, num momento difícil pra família, mas juntos. Mas eu já comecei a fazer coisa. A primeira coisa, por incrível que pareça, aquelas linhas tortas que a gente faz, eu fui empreender fora do tênis, fora do esporte, porque eu acho que eu precisava entender como que era difícil ser empresário no Brasil. E sem querer eu fui fazer um negócio que não tinha nada a ver. Eu trouxe uma máquina de lavar copo, da Alemanha, desse clube de onde eu jogava, eu vi os caras usando uma máquina manual ali, e aí eu ia no clube, os caras tinham um restaurante, tinha um negócio com chope, lavava e enxaguava, os caras faziam assim, o copo tinha. Tudo na mesma máquina. Não, é manual, não é aquelas máquinas industriais, o cara passava e entrava água pra um lugar. Aí eu falei, onde comprei isso aqui? Eu fui lá num mercado, comprei lá, num negócio específico de bar e restaurante, trouxe pro Brasil, aí levei em dois lugares, levei no Bartolomeu, do meu amigo José Amindair, saudoso ex-companheiro também, infelizmente não tá mais com a gente, mas que tinha um bar muito legal, e levei na pizzaria Camelo. Opa! Aí experimenta aqui, experimenta, os caras falam, meu, não tira mais daqui. Isso não pode... Eu falei, não, só tenho essa no mar, mas só queria saber se era bom, se... E assim, os caras falaram, não, espetacular. Aí comecei a trabalhar com importação e venda pra produtos de bar e restaurante. Olha que loucura! Em dois anos a gente atendeu mais de mil restaurantes, e a gente entrava no projeto. Me chamavam lá e falavam, não, onde é que tem que ficar a máquina? Chamavam spoolboy. Onde é que fica a máquina? Seu negócio legal, várias redes, enfim, rede Andiamo, Galetos, o América, todo mundo usava, sabe? Tudo bem, tinha uma grandona lá, mas essa era... E aí, de repente, veio uma baixa, uma alta do dólar que, sabe, eu tinha que importar aquele negócio, não era a minha praia. E inviabilizou o negócio, aí eu, sabe, chamei os alemães, né? Aí chegou o filho do dono da fábrica, falou assim, agora você sai que nós vamos assumir a operação. Eu falei, peraí, eu abri todo o mercado. Ele pediu, não, a gente compra aqui a sua lista de clientes, mas agora a gente vai tocar o negócio. Falei, pô, eu fiz o negócio mais difícil, abri, meu, aí eu fiquei louco, aí no final ele nem acabou comprando porque ele me ofereceu um valor tão baixo, eu falei, não vou vender por esse valor. É ofensivo. Ofensivo, sabe? Me matei ali, dois anos e pouco, mas nisso, né, foi aquela, mais uma vez, as minhas tortas, foi o gatilho para eu voltar a trabalhar com tênis, aí fui trabalhar no Clube Paulistano, meu clube como Red Pro, em parceria com o Red Pro, que estava lá na época, o Carlos Chabalgoite, e aí fiquei quatro anos no Clube Paulistano, aí saí do Clube Paulistano, fiz, montei minha própria escola de tênis na Granja Viana, dentro de um clube, aí comecei a fazer alguns eventos, e nisso, né, procurando, né, entender onde que eu ia, eu fiz uma parceria com a Academia Sanches Casal, que é a academia do Emílio Sanches, irmão da Arantia Sanches, tem uma história grande no tênis, enfim, ele abriu uma academia gigante em Barcelona, com 30 quadras, e ele me convidou para ser o representante. Ela foi o número 2 do mundo, não foi? É, acho que chegou até a ser o número 1, o número 2, a empresa Roland Garros, enfim, uma história grande, e o Emílio, que era o dono da academia, tinha sido o número 1 do mundo em duplas, e 6 do mundo, e tinha um nome muito forte, Escola Espanhola, e trouxe, aí comecei a fazer uns cursos aqui, enfim, comecei a fazer uns simpósios de tênis, e levando as pessoas para a academia, mas a maioria é jovens. Então, para fazer uma longa história curta, eu falei, meu, é difícil trabalhar com criança, com jovens o tempo todo, sabe, o pai, e pergunta, e se preocupa. Você não lida só com jovens, você lida com tudo à volta. Eu falei, quer saber, eu prefiro lidar com os pais. Então, eu pensei, o que eu posso fazer, olhando assim, tudo o que estava acontecendo, que vai encantar, que as pessoas hoje gostariam de sentir? Eu falei, eu preciso começar a levar essas pessoas para sentir a experiência nesses grandes eventos. Aí eu falei com o Emílio, falei, Emílio, vamos fazer um no ATP de Barcelona, eles jogam tênis de manhã, e à tarde vão assistir o ATP de Barcelona, que é um torneio super intimista, consegue bons lugares ali. Aí conseguimos primeiras filhas, área de hospitalidade, até os cinco estrelas, aí tinha todo um conceito, com também dois jantares em restaurante Michelin, aí um grupo pequeno, pequeno, mas era só eu a empresa, não tinha... Você tocava sozinho? Fabério, tocava sozinho. Aí falei com algumas pessoas de relacionamento, fiz lá o meu folheto e tal, divulguei, a gente vai fazer uma viagem, e aí foram 20 pessoas, e nesse primeiro grupo, tinham grandes empreendedores, enfim, pessoas que confiaram, foi uma pressão muito grande, porque olha quem estava nesse grupo, a gente fala, Nelson Sirotsky, que é o RBS, e o Rio Grande do Sul, um dos maiores empreendedores e empresas de comunicação do Brasil, ali no sul. Doutor Klaus Gerdau e Johann Peter, grupo Gerdau. Não precisa falar nada. Estava o Ayres da Cunha, que era o dono, infelizmente falecido, dono da Blue Life. Estava a família Telechia, que na época ainda tinha o grupo Ipiranga de Petróleo. Tinha, assim, mas uns três cotas, assim, essas pessoas, eu pensava, elas não precisam de mim. Claro. Elas podem... Quem são esses malucos que estão confiando em mim? Cara, mas me colocou uma régua tão alta que eu falei, tem que ser tudo perfeito, eu vou fazer, eu preciso surpreender, tem que ser. Aí eu pensei assim, eu vou fazer uma vez por ano aqui, aí fiz o evento, levava para jogar tênis, o Emílio vinha, jogava tênis com eles, aí fizemos um torneiozinho lá, fazia tudo, parte de clínica de tênis, aí tomava banho no clube, e à tarde assistia o torneio, aí à noite ia para um Michelin, ou ia fazer um passeio, uma tarde livre, um dia de passeio, enfim, fizemos uma semana lá. Aí depois do último dia, que foi um almoço maravilhoso, lá com três estrelas Michelin, onze cursos de degustação, menu degustação, aquela história toda que eu nem sabia, sabe? Eu fui perguntando o que essas pessoas querem, o que elas gostam, o que eu posso fazer. Aí acabou, aí um começou a fazer um discurso, eu tinha 36 anos, estou com 54 agora, 35 para 36, vai completar 55, vai fazer 20 anos no ano que vem. As pessoas começaram a fazer um discurso, tiveram uma experiência maravilhosa, que já queriam preparar a próxima, me assinando no menu do restaurante, passando, todo mundo querendo falar, eu falo, acho que isso aqui é legal, acho que as pessoas precisam disso. Sim. Nesse nível, inclusive. Tinha uma demanda reprimida, violenta disso. E aí, não, o Fábio, aí começaram a me chamar de lado, você tem Roland Garros, pô, eu queria fazer isso, mas, pô, para mim seria legal, na época do S-Open, né, pô, Miami. Aí eu falei, peraí, acho que tem um negócio aqui. Aí comecei, pouco a pouco, a contatar as organizações, ver o que tinha nesses eventos, nesse nível, de melhor lugar, com acesso e com experiência para poder navegar, porque meu negócio nunca foi quantidade, era qualidade, eu não quero levar duas mil pessoas para o S-Open. A gente chega uns números aí, 300, 400, mas assim, para a semana inteira, esse nível eu quero, nesse nível, não quero levar o cara para sentar na última fila. daquilo que eu sei que é qualidade. não é um, assim, com todo respeito, até acho que é legal, tem empresas que, né, até fazem low cost, né, o ingresso mais barato, o hotel, três estrelas, o passeio, mas o meu negócio não. É assim, melhor experiência dentro do melhor, posicionamento, custo-benefício para a pessoa nunca mais esquecer e a gente conseguir potencializar a viagem do jeito que foi a primeira. E aí foram 20 anos. Que loucura. Me fala uma coisa, hoje a estrutura é outra, né, você estava num business que era a tua cara, você sozinho, de certa forma, um reflexo do que você era ali na quadra de tênis, né, você resolve, etc e tal. Foi um desafio grande para você também começar a delegar essas coisas, porque imagina assim, continua sendo, continua sendo, porque assim, alguém como você, e eu falo por, né, por experiência própria, você é um cara que tem um nível altíssimo de demanda, de prestação de serviço, né, como você falou, o teu sarrafo é alto, né. E fora a responsabilidade, né. Você está transportando gente pelo mundo, acho uma loucura isso aí, né, coisa para pessoas especiais, né. Obrigado. Imagina, que é isso, é fato. Como é que foi para você entender que esse business tinha que expandir, que tipo de atitudes, porque assim, nem todo mundo fazia o que você fazia, pelo contrário, você era meio que pioneiro nisso. Você tinha que capacitar pessoas, pessoas entendessem o espírito daquele evento, de quem estava lá, como foi tua mecânica? Foi também instintivo? Você falou, calma, peraí, está tomando um tamanho que eu vou precisar de ajuda. Não, eu percebi rápido, né, assim, vou dar um exemplo, né, exponencial que aconteceu na empresa. Não é que eu saí do primeiro ano e no segundo ano eu já estava com 10 eventos. Não, no segundo fui para dois, três eventos, mas Miami Open que era ali em Quibiscain sempre foi o evento preferido dos brasileiros e no começo a empresa chamava Faberg, Faberg é Fá de Fábio e Berg de Silberberg. Não sei como é que saiu isso, mas ficou. Então, Miami Open sempre foi um evento mais fácil para os brasileiros, porque Miami todo mundo acha, se sente em casa, mais fácil, não é tão longe. gosta de ir, tem o aspecto das compras, o clima é fácil. Isso, se sente em que fala, a língua. Eu fiz o primeiro Miami Open, acho que foi aí no ano seguinte, 2005 ou 2006, e aí levei acho que 15, 16 pessoas. Aí no ano seguinte foram 45, eu tenho certinho, no ano seguinte foram 120, no outro ano a gente estava com 300 pessoas, foi assim, porque eu fiz uma parceria com o evento, a gente tinha uns lugares tão bons, a gente tinha uns acessos espetaculares. e era um evento que poderia chamar muita gente, não é caro, um evento, não é um Grand Slam, enfim, os preços vão mudando. Você consegue interagir ali com os jogadores, ver os caras batendo bola. próximo dos jogadores, e o local, aquele Crandon Park, quem foi, sabe, muito charmoso, todo mundo sentia parte do evento, você não era mais um, você estava dentro, você via o cara treinar de perto, via ele passando na tua frente, você tinha um lugar especial para você, sempre nas primeiras seis filas, a gente tinha dois camarotes assim de esquina, era o nosso cartão postal, de repente virou. Então, isso, eu comecei sozinho, aí depois peguei uma pessoa para atender telefone, aí peguei uma pessoa para me ajudar a administrar, aquele famoso administrativo financeiro, aí meu pai veio trabalhar comigo, meu pai tinha umas coisas dele ali, representação comercial, e ele já estava diminuindo, aí eu trouxe ele para trabalhar comigo e me ajudou muito, desde o início, naquelas coisas de dinheiro, de finanças, você fala, putz, eu tenho que correr, as coisas chatas, alguém tem que se preocupar. A cozinha você me ajuda, resolve a cozinha. o pagamento, o recebimento, a contabilidade, enfim, foi um costa para todo mundo, entendeu? E não é que você, não, vou fazer um curso, agora, empreendedores, como administrar, nada, tudo bem, fiz universidade nos Estados Unidos, me deu uma base, só que eu estava estudando nos Estados Unidos com a visão de jogar tênis profissional, e eu estava com a visão de jogar tênis profissional, com a visão de jogar tênis profissional, eu não sabia o que ia acontecer, eu parei nessa circunstância e fui tentando daqui, tentando de ir lá, até aparecer uma coisa que realmente fazia sentido, que me mostrava que dava para crescer, e eu acho que você falou, o que te levou a acreditar que era isso? Só uma palavra, paixão. A paixão pelo negócio, foi fazer, eu amo isso aqui, eu adoro isso que eu estou fazendo, porque eu me apaixonei, não por só o que eu estava fazendo, pelo que eu via, que os meus clientes estavam vendo, o que eles estavam sentindo, a sensação deles, eu vendo eles, e vendo a felicidade de estar em um evento, de estar perto dos grandes campeões, de estar naquela atmosfera, que você fala, esse lugar é especial, o quadro central de Roland Garros, aquele estádio lotado, aquela sensação, o cara não tem nenhuma dificuldade, você chega, sai, e fala assim, meu, melhor evento da minha vida, nunca mais vou esquecer, vou trazer meu pai, vou trazer meu filho, vou viajar, isso, eu falei, isso aí é demais, é apaixonante isso. Que valor tem isso, memórias que ficam marcadas uma vida inteira. Exatamente, se não tira da pessoa, você não perde, ou troca, ou fica velho, está sempre lá, entendeu? Então, eu falei, isso é relevante, mesmo que a escala, tem uma hora que tem um limite. E assim, desculpa te interromper, a gente vive na era do exponencial, e dá-se a impressão de que se você não tem um business com a capacidade dos bilhões, o papo exponencial, não é um business bacana, muito pelo contrário, até porque a gente vive sendo regrado pelas normas do Vale do Silício, e no Vale do Silício, a gente fala de unicórnios, das empresas dos bilhões, dos grandes cases de sucesso, só que ninguém conta de quem voltou para a garagem, dos business que não deram certo, ou business fantásticos, mas que não tem esse tamanho todo, mas são sustentáveis ao longo do tempo. Então, olha que lição que a gente está ouvindo aqui, a gente está ouvindo de paixão, que é o que tem que estar muito próximo de quem empreende, pelo menos é crença minha, e que você, como empreendedor, empreendedora, não saberá de tudo, não ao mesmo tempo, e que você vai ter que se cercar de pessoas com perfis complementares ao teu, seja em nível de sociedade, seja em nível de colaboração, colaboradores, mas não dá para fazer tudo sozinho e não ao mesmo tempo. A gente tem que ter a humildade, o entendimento do que são as fortalezas do nosso perfil e buscar pessoas complementares. Eu fui aprendendo, eu não me preparei para isso, eu não imaginava que, como eu te falei, eu fiz o primeiro ATP de Barcelona, aí eu pensei, eu posso agregar isso na minha escola de tênis, aos eventos que eu faço, uma vez por ano, levar 20 pessoas, talvez leve... Tem evento hoje, Miami Open tinha uma época que eu atendia 800 pessoas. 800 pessoas. Tudo bem que não eram ao mesmo tempo, nem eram todos os pacotes. Durante a semana. Muita gente que comprava ingresso, e como a gente tinha uns acessos... Mas assim, você para para pensar, já é fora. Claro. E do ponto de vista operacional, você resolver financeiramente 800 casos particulares, diferentes. Sim. Nem todo mundo compra o pacote inteiro. Não, exatamente. As peculiaridades. E foi um aprendizado. O aprendizado é constante, porque não é um mercado na qual você estuda. Fala, vou estudar a parte de organização, de viagens para eventos esportivos, venda de ingressos. Ah, você estuda a venda de ingressos. Aí você vai... Wimbledon. É completamente diferente de tudo. Como é que você faz para comprar o ingresso de um... Você entra lá, não tem no site, o cara não tem bilheteria. Pô, é diferente. Aí Roland Garros, completamente diferente. Outros têm lugar reservado, outros não têm. Depende, né? Sim, depende do que a organização monta. Isso aí não tem tempo para a gente falar tantas coisas. Mas, assim, as pessoas chegam para mim, mas como é que você consegue comprar ingresso de Wimbledon se... Ué, eu estou há 20 anos. Isso é o meu business. Tem uma forma. Isso é o meu business. Como é que você faz... Por exemplo, Roland Garros. A gente é a agência oficial de Roland Garros, única autorizada para usar a marca e vender as experiências na América do Sul. Isso é um brasileiro, viu, gente? Tenho consciência disso. É um orgulho mesmo. Porque, assim, você viaja o mundo, você só vê marcas europeias, americanas, e aí tem o Fabião no meio. É, de fato, um orgulho muito importante para a gente. Mas foram 10 anos, assim, a gente já está fazendo Roland Garros há 18 anos. Mas os primeiros 10 anos eu tive que me provar que eu poderia ser a agência oficial de Roland Garros. Eles foram mudando, o ingresso de um jeito, o ingresso do outro. reformaram. O que está a confiança dos caras. E hoje a gente tem esse selo bem como a gente tem para o Rio Open, que é um evento fantástico. É um evento de tanto sucesso que a gente não consegue nem lançar o evento. Antes de lançar, já está esgotado. Ou seja, uma mega dica, por exemplo, para quem quer experimentar pela primeira vez, ir com a família, ou ir sozinho, em casal, etc. Um torneio de tênis no Brasil. Um aperitivo de altíssimo nível. E um orgulho também muito grande. Sim, comparado ao Grand Slam, mas é um evento que se sustenta e enche a barriga, as pessoas saem encantadas, tanto é que eu não consigo lançar o evento. De um ano para o outro já lota do ano. Assim, é maravilhoso. Como o Labor Cup, que é um evento novo, que é uma honra também, está associado à empresa do Roger Federer, que é a organizadora. Claro, a marca Faberg está lá. É um negócio impressionante. E muitos outros que, às vezes, oficial, como exclusiva, ou agência parceira, nos dão a possibilidade de ter os acessos e os caminhos onde, de fato, hoje, o tamanho do estádio, o tamanho da quadra, o tamanho do... no Super Bowl, no futebol europeu, numa quadra, ele não aumenta. São aqueles lugares. A quantidade de gente querendo ir, porque, realmente, depois da pandemia, as pessoas pararam de adiar os seus sonhos. E essa paixão que eu tenho, muita gente tem é que estar com a família num evento ou levar seus colaboradores a fazer uma premiação corporativa ou fazer um aniversário de casamento, fazer uma lua de mel ou simplesmente ir por conta própria e falar eu amo isso, eu quero presenciar a história do esporte na minha frente. É isso que a gente faz. Então, isso explodiu, porque a pandemia travou as pessoas, foi um negócio horroroso que aconteceu, foi um susto muito grande. Depois a gente fala disso, inclusive, porque é um negócio. Mas, eu acho que isso despertou uma consciência não para tantas coisas, que as pessoas, de fato, hoje, elas realizam dentro do que elas podem, dentro do que elas gostam, do que elas querem, mais coisas do que antes, porque elas só... A vida é hoje. É hoje. Isso é experiência. Se eu posso, se eu quero, se eu posso criar essa memória para mim ou para meus amigos ou para minha família ou ter essa sensação, eu quero essa sensação. E isso, para mim, é um movimento de uma motivação gigantesca. Sim, sim. Até hoje, eu estou me recuperando emocionalmente da despedida do Federer. Nossa, mas você também. Mas aquilo foi caprichado. Foi caprichado. Fabião, me conta. Você mencionou da pandemia. Cara, chega a pandemia, é teu business, não tem o que fazer. O que você fez? E o pior é que a gente nem sabia o que era. A pandemia, E quanto tempo ia durar? 15 dias, 20 dias? Todo mundo estava à frente de qualquer negócio, trabalhando, enfim. Não tinha a menor... Olha, a gente tinha um escritório ali na Faria Lima, na frente do Clube Pinheiros, mais ou menos 20 pessoas no escritório. O que a gente fazia, até achava que estava enxuto, mas sempre investindo, tendo gente atendendo, para poder... Chegou a pandemia, parou o Indian Wells, na semana seguinte parou o Miami Open. A gente fez uma entrega incrível antes da pandemia, que foi no dia 5 de fevereiro. A gente foi a única agência, não sabia que vinha, a pandemia, óbvio, mas foi a única agência, foi o último evento que a gente fez, autorizada a vender a experiência no jogo que teve a maior audiência numa quadra de tênis do mundo, que foi o jogo entre Federer e Nadal no estádio de Cape Town, não sei se você lembra desse jogo. Lembro. chamado Match in Africa, antes era Match for Africa. É o que o Otávio Bill Gates também. Isso, o Otávio Bill Gates, que o Federer faz para a instituição dele, com a parceria que a gente tem, a gente foi autorizado a única agência no mundo, fora, porque era um evento de caridade, então não podia, não era business, mas a gente combinou que parte do que a gente recebesse ia voltar para a instituição do Federer, como voltou, e a gente conseguiu umas coisas a mais, depois se dá tempo eu te conto. Mas aí voltou, teve lá o carnaval, foi o carnaval fevereiro, tardio, começo de março, fiz uma viagem, voltei dia 2 de março, começou essa confusão. Tanto que muita gente que trouxe, entre aspas, vamos dizer assim, o contágio do Covid para cá foi gente que pegou em carnaval, viajando em algum lugar, principalmente na Itália. Enfim, aí chegamos, começou essa história, na segunda semana de março tem Indian Wells. Na véspera de Indian Wells, na véspera do dia, domingo, começava segunda-feira, cancelaram o evento. Já foi um negócio, nós não é um evento muito grande para nós, apesar de ter cliente lá. E agora, o que faz? Aí passou uma semana, veio o Miami Open, que é o nosso maior evento. Assim, e aí, a gente já tinha vendido, Roland Garros, já tinha vendido o Lever Cup, o US Open, Champions League, futebol, Wimbledon, a gente tinha, vou falar um número, sei lá, 500, 600 contratos aí, de entrega, de repente começou a parar, um evento atrás do outro. A primeira coisa que eu fiz, que foi uma decisão muito acertada, foi reduzir tudo muito rápido, eu não paguei para ver. De 20 funcionários, eu fiquei com dois, dois, eu tive que cortar na carne, meu irmão e meu pai trabalhavam comigo, infelizmente, nem eles eu consegui segurar, assim, entenderam, era questão de sobrevivência, foi uma experiência horrível, né, eu fechei, no dia 25 de março, que é o dia do meu aniversário, eu entreguei a chave do escritório, de volta para o, para a pessoa lá, que me alugava, para o proprietário, ele não quis nem negociar comigo, eu pedi, me dá três meses, quatro meses, não quis, eu falei, então vou entregar, se ele tivesse feito, ia ter sido ruim para mim, foi pior, né, enfim, entreguei, fomos todo mundo para casa, né, e aí, ninguém conseguia entender nada do que estava acontecendo, começou, e, meu pacote, meu dinheiro, minha, cara, eu falei, olha, eu vou ligar para essas pessoas, porque é um aprendizado para todo mundo, e eu passei três meses, Fábio, assim, algumas pessoas da minha equipe me ajudaram, mas eu me lembro que eu, eu falei, eu tenho que fazer isso, eu liguei para todas as pessoas que tinham comprado algo com a gente, eu falo assim, eu preciso de tempo, preciso que você entenda que esse dinheiro não está comigo, a gente já pagou nossos fornecedores, as organizações, já está tudo feito, sabe, cada uma tinha uma negociação diferente, estava todo mundo, a cadeia estava toda impactada, cara, resumindo a história, 95% até mais, todo mundo assim, estou com você, vamos esperar, o crédito está aí, está o valor, quando voltar, está o crédito, algumas pessoas falaram, primeiro cliente, às vezes, primeiro evento, não conhecia bem, não estou de acordo, ou, ou, perdi meu emprego, meu pai está no hospital, assim, preciso desse dinheiro de volta, na hora, fala assim, vamos fazer um acerto, vamos fazer um acordo, a gente, né, e fazia o pouquinho que, e, o que a gente conseguiu segurar, a gente segurou, e, assim, até aproveito para fazer um agradecimento a todos que, participaram dessa onda, que isso foi o segredo para a empresa, porque, eu não me sentia bem com a situação, só que eu não tinha como devolver tudo que foi pago, porque ele já estava comprometido, e eu precisava de oxigênio para segurar aqueles meses, dois anos, aqueles dois anos 100%, o olho do furacão, evento esportivo, viagem internacional, acabou, eu voltei a vender em janeiro, no finalzinho de dezembro, a janeiro de 2021 para 2022, de março, então foram, mas, as pessoas foram fantásticas, eu acho que, o esforço que a gente faz no dia a dia, para agradar um cliente, às vezes, como, às vezes pode não parecer, mas, as pessoas mesmo não entendendo, como nós não entendíamos, o que que era esse negócio de pandemia, eles aceitaram e jogaram juntos, assim, nesses últimos dois anos, a gente vem devolvendo todos esses créditos, feliz da vida, assim, proativamente, chamando as pessoas, você tem crédito, vamos viajar, você não vai, assim, e por sorte, a volta foi muito boa, as pessoas, né, foram, eu não acreditava que vinha, né, essa onda, demanda reprimida, eu falava, não, eu pé no chão aqui, tava com o olhar mais pé no chão, por tudo que você tinha passado, claro. É, aí fui contratando aos pouquinhos, hoje a empresa tem bem menos gente do que tinha, quando a gente parou, mas, a gente continua gerando, é, e você se obriga a ter uma gestão também mais eficiente, que não tem jeito, e você descobre um nível de entrega, que você não, e foi aí onde os sócios, né, o sócio, no caso, aqui eu, de volta, como sempre, né, mão na massa, direto, como sempre, foi, mas passei a voltar a fazer coisas, coisas que eu deixei de fazer por muito tempo, porque aí você tava delegando, mas aí a gente começou a também ver quem que era, quem eram as pessoas da empresa, que tinham uma chance a mais, que poderiam entregar mais, e, 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 assim, a equipe, né, deixar bem claro, a equipe que voltou e hoje compõe, performou de uma forma... Não, espetacular. Espetacular, assim, de encher os olhos, como, como o negócio, né, aquela, aquela necessidade também, que as pessoas começaram a ver que podiam ir fazer mais, assumindo a responsabilidade, ajudando, e, no final, deu tudo certo. Então, amém, amém. A pandemia também, apesar de ser sido responsável por tudo isso, você acha que ela foi também uma mola propulsora para o esporte aqui no Brasil? É assim, foi um dos primeiros esportes que você podia acompanhar, foi um dos primeiros esportes a voltar a ser praticado, que você tinha o distanciamento, foi, não foi? O tênis sim, o tênis sempre foi visto. Então, a gente consumia mais tênis do que os outros esportes, até porque, lembra assim, na época, assim, você via tênis e você via o documentário do Michael Jordan, que era a única informação de esporte que tinha disponível ali nas redes. Nossa, que fez um hit, espetacular, a história dessa, sim, sem dúvida. Mexeu muito, todo mundo vendo aquela história. Claro, era o que tinha, porque todo mundo que é ávido por esporte não tinha o que consumir. Você acha que isso foi um dos responsáveis? Porque, assim, o Brasil teve seus ídolos, e hoje um grande expoente, por exemplo, é a Bia. A Bia é a nossa figura hoje mais proeminente, fazendo um sucesso absurdo, merecedora, pessoa de grande luta e tal. Mas a gente vem de grandes ídolos também, no passado, e que a gente normalmente não trata muito bem esses ídolos. Então, a gente não teve a continuidade. Ficou um gap ali, de quando Guga, Meligene, essa turma parou, Sareta e tudo mais, Onsins. E aí, quer dizer, um mercado que não se falava muito de tênis, a não ser por quem era apaixonado por tênis. Você acha que a pandemia deu esse clique de volta também? Trouxe de volta isso, ou eu estou completamente enganado? Não, eu vou completar. Eu acho que ajudou a pandemia. O tênis ficou, óbvio, em evidência. As pessoas não podiam nem na ginástica do prédio, né? Exato. Tinha que ir um por vez, quanto mais uma academia de ginástica, mais tênis podia jogar, né? Quando o clube ou a academia estava, um dia tinha chegado de um jeito, de um outro, né? Esses esportes, né? O beach tênis explodiu. Sim. Não entendo, mas os esportes... Claro, beach tênis, pickleball, não sei o que. Sim, golfe, você está ao ar livre, todos esses esportes explodiram. Mas eu, sinceramente, acho que duas coisas, né? Considerando, a situação no Brasil, mas duas coisas que ajudaram muito foram os eventos, eles investiram muito nas suas estruturas e a geração do tênis hoje, né? Que estava com os melhores três jogadores da história, Federer, Nadal, Djokovic, em seguida o confronto e aquela nova geração que... Vieram umas três novas gerações que não conseguiram entrar. Sim. Agora, pagaram preço. pagaram preço de... Enfim, tinha um Murray ali, um Vavrinca, que beliscava um outro, mas, assim, a gente não tinha o Guga para torcer, então, eu sempre falo, putz, por que eu não abri a empresa antes, né? Quando o Guga... Imagina, quando as pessoas... Como hoje, as pessoas querem ver a Bia. Claro. Né? Lógico, a Bia explodiu, né? Até tem uma passagem espetacular que eu falo daqui a pouco sobre o Roland Garros dela esse ano, mas, finalizando a sua visão, as pessoas começaram a ver mais tênis na televisão, mesmo que sem público e o evento, só que essa geração do tênis e as organizações, sabe? Todas as quadras retratas nos Grands Lans, os eventos organizados, você chega e é bem tratado na área de hospitalidade, você não passa perrengues, você não fica lá. Isso tem uma diferença muito grande. Antes, era fila para comer, fila no banheiro, lugarzinho apertado, sabe? E é o que eu sempre lutei contra, né? O lugar lá na última fila, mas eu fui, eu vi, mas escutava direito o barulho da bola. E eu acho que isso foi, sabe? Sem ninguém precisar falar. Eu não precisava falar, tá vendo como é legal? As pessoas perceberam, falaram, meu, por que que eu cansei, por que que eu não fiz essa viagem no ano passado? Sim. O cara, no mínimo as 40 ligações, quando eu estava falando com as pessoas, eu falei assim, cara, eu só me arrependo hoje de não ter feito mais viagens com você. Por que que eu não fui nessa última Champions League? por que que eu não fui nesse Super Bowl 50 em São Francisco? Por que que eu não assisti essa final do Federer com o Djokovic? Eu deveria ter, eu quis adiar, não deveria ter feito. E isso, eu percebi também, eu falei, eu também tenho as coisas que eu gosto de fazer. Claro, claro, claro. Quer dizer, esse fato de viver o hoje foi também... Isso veio, sabe, não é um fator exclusivo. Na minha visão, foi um conjunto de fatores, principalmente, nessa onda de, de ter condição, tem uma pessoa que consegue fazer uma viagem por ano, vai fazer lá bem, tem uma pessoa que faz duas, faz três, outra que faz uma a cada dois anos, cada um dentro das suas condições, não só financeiras, como tem gente que acabou de ter filho, outro está mudando de emprego, outro não tem férias, cada um tem a sua... Mas, se você programa, as coisas acontecem. Sim. Hoje, assim, eu sempre trabalhei tentando mudar um conceito do brasileiro que é tudo em cima da hora. Você imagina fazer um Miami Open, vou falar o número, 500 pessoas. 300 era em cima da hora. Ah, era assim. Cara, era um desespero, uma loucura, as pessoas... E, desses 500, 100, era durante o evento. Ah, o Fyler vai jogar, então eu quero ingresso. Estou aqui, decidi que eu vou. é assim de... Hoje, as pessoas estão programando um ano antes. Tudo bem, a passagem aérea está muito mais cara, as pessoas têm muitos compromissos, mas tem um aprendizado aí que só tem coisas interessantes que deu uma reorganizada na vida das pessoas para todos e bagunçou mais a minha que eu estou com muito mais trabalho e menos gente, no bom sentido, mas no bom sentido... Sabe, lógico, estou agora reestruturando, bem estruturado, não falta nada. Sim. Mas, aquela volta, 2022 foi bom, mas será que 2023 vai se sustentar? Ah, meu, 2023 foi bom, será que... Sabe, meu, está vindo as pessoas se programando com mais antecedência, inclusive a gente lançou nosso calendário com muito mais antecedência. Falando em calendário, Luquinhas, a gente consegue espelhar aqui, até para o Fabião poder mostrar, até pessoal, para quem quiser acompanhar no Insta, a página da Faberg, se a gente puder subir ali no perfil, a Faberg Tour Experience no Insta, tá? Obrigado. Aqui, Sul, Luquinhas, obrigado, Luquinhas, se a gente puder mostrar um pouco do calendário, isso, e o calendário, aqui onde está essa foto belíssima do nosso querido Nadal. aí vai indo na lateral, aí vai... Isso. Isso já... A gente já tem o calendário para o ano que vem, já faz algumas semanas que a gente lançou, mas, enfim, tem diversão para todos, aí começa com a Austrália Open, Superbom e Las Vegas, imagina, teve a Fórmula 1 em Las Vegas, Superbom e Las Vegas, Las Vegas virou um fórum do esporte, agora tem um time... Eu estive lá pessoalmente. Eu fui assistir um... Ficou do U2? Na verdade, eu tive sorte que eu saí da Labour Cup, a gente fez uma viagem de extensão pelo Canadá, Vancouver, fizeram uma viagem de extensão muito linda no Canadá, aí eu me programei para um evento que se chama Power Trip, que eu gosto de roda. Ah, sim, um amigão meu foi da escola, sim. Então, eu fui para o Power Trip. Ficou com Deus de todo mundo. Isso aí. Era esse o evento, só que quatro dias antes tinha esse show do U2 e eu já estava lá. E entrou uma coisa, eu falei, ah, não, eu vou. Aquele negócio, não posso perder. A minha viagem era para a Califórnia, aí eu peguei lá o carro, passamos três, quatro dias e fomos ver o U2. Espetacular. Recomendo. Rio Open, que é de 19 a 25 do 2, já está tudo vendido, provavelmente. Isso, de janeiro. Game over. Não, às vezes a gente acha uns caminhos, mas está complicado. Boa. Aí começa a Indian Wells e Miami Open, que são dois Masters News espetaculares. Um na Califórnia, o Miami Open, obviamente Miami. Aí seguimos com a temporada do Saibro Europeu, os Masters News. Aí vem Monte Carlo, Madrid e Roma. São grandes eventos lindos, também um pouco menores que o Grand Slam, que atende muito bem. Aí a gente vai para Roland Garros, que é hoje o nosso maior evento, canaliza muito por a gente ser a única agência oficial e a gente tem as coisas de fato muito especiais ali, a entrega é fenomenal. Então, quem pensar em Paris, pensa em Roland Garros, quem pensar em Roland Garros, pensa em Paris e a combinação é incrível. Até porque a gente tem uma história brasileira fortíssima através do Google lá. E você ficou devendo aqui para a gente, Fabio, obrigado, Luquinha, da história da Bia com Roland Garros. Ah, então vamos falar agora? Vamos. Antes disso, só lembrando que provável, lógico, a gente nunca sabe, mas ele mesmo anunciou Rafael Nadal se despedindo do tênis em Roland Garros ou o último Roland Garros dele. Mas, a história da Bia em Roland Garros esse ano foi algo espetacular, porque eu sempre tive dificuldade para mostrar para os clientes ou, vamos dizer, vender, vai, diretamente, ingressos para os jogos femininos. então o Grand Slam todo dia tem jogo masculino e feminino, então as pessoas assistem um jogo masculino, um jogo feminino, dois, o negócio só separa nas semifinais, tem um dia de semifinais feminina, aí no dia seguinte é semifinal masculino, depois tem a final feminina e a final masculina. E a Bia, em jogos assim muito emocionantes, é metepoint contra, é jogo perdido e vai e volta e vira e foi indo e foi passando e foi ganhando e cada vez que ela ganhava as pessoas assim, quero ver a Bia, quero ver a Bia. E eu assim na cabeça, putz, será que ela vai chegar na semifinal? Porque normalmente semifinal, ou você já está sold out durante o evento ou você faz uma programação, agora a semifinal feminina não estava sold out, porque eu não vendo tantos ingressos assim. E eu tenho que comprar para o evento todo e a semifinal feminina não tem a mesma força do que a semifinal masculina, um jogo de quarta-final, mas eu tinha lá uma quantidade de ingressos, mas eu falei, eu arrisquei, eu falei, isso aqui eu vou segurar e eu já vou pedir para a organização mais uns 30 ingressos, ver se eles conseguem meio que, será que tem? Porque a semifinal feminina dentre os jogos de finais ainda tem uns buracos ali. Aí ela estava nas quartas de final, não é que eu na segunda rodada já estava vendo isso, mesmo que eu conheço a Bia e confio e ela está fazendo um trabalho maravilhoso e ela tem potencial para ganhar. Até porque semifinal de grandes ganhas é para muito poucos. Muito, muito, muito poucos. E aí está ela ali nas quartas de final contra a tunisiana Onsjabor. e ela ganha aquele jogo numa quarta-feira à tarde e as semifinais são na quinta-feira. Eu saí da quadra, eu sentei na área de hospitalidade numa cadeira assim, eu abri o computador, o celular, eu passei 10 horas sentado. 10 horas sentado? 10 horas sentado. Eu não conseguia me mexer, quero ingresso, eu preciso fazer as pontas, eu preciso ver a disponibilidade, ver a localização, confirmar valor, que a gente tem uns clientes que estavam lá já com a gente, já, meu, nem, nem, quanto vai custar? Custa tanto. Tá, semana que vem lá em São Paulo você já vai, e tem outros que estavam ali que já estavam indo embora, resolveram ficar, tem gente, sabe, na Europa, eu quero ver a Bia, foi uma loucura, assim, não parece muito, mas acho que a gente vendeu uns 50, 60 ingressos tops, assim, porque você tem que ir fechando os buraquinhos, você tem que garantir, é um ingresso, você tem que colocar o nome, não é um papelzinho que você entrega, você tem que colocar o nome, você tem que colocar a pessoa, tem que ver ela no, eu entro no sistema de Roland Garros, o lugar e coloco o nome dela, assim, resumindo, foi uma festa, a gente fez o maior torcida para ela, ela jogou com a Iga, número um do mundo, um jogaço, teve até uma chance, ali, de ter ganho esse jogo, um goleio e tal, a gente fez um movimento, assim, a Bia entrega demais, a Bia era uma fofa, dentro e fora da quadra, assim, uma lutadora, raçuda, ela honra, tudo que você pode imaginar de força, de talento, é muito bom torcer para ela, enfim, e foi, assim, abriu um negócio, e falo assim, isso é mais ou menos o que seria se o Guga, uma tradução do que é o dia do Fábio na Faberg, quando um brasileiro conquista uma posição como essa. O brasileiro é apaixonado por torcer, e ele se contentou, de uma forma muito justa, em torcer para o Federer, em torcer para o Nadal, e um pouquinho para o Tio Kovic, que é um super vencedor, mas, assim, as pessoas têm um pouco de reserva com ele. Mas sempre foi mais Federer, assim, Federer muito mais, Nadal forte, mas não tão como Federer, e vinham para Federer mesmo, mas, assim, aproveitando, a gente nunca vendeu o jogador, a gente vende o evento e a experiência, e o jogador compõe demais, os ídolos, tanto é que esses jogadores, o Federer parou, os eventos estão bombando, o próximo é Nadal, eu não paro. que é legado deles, inclusive. Exatamente. E agora o Alcaraz, que chegou com toda essa força. Uma nova geração, finalmente, para fazer bonito. O Cicínero, o que esses caras jogam de texto. E o nosso brasileiro, aqui, campeão de Wimbledon, não foi? Foi o Soppen. O Soppen, é uma promessa espetacular, estrutura incrível, família maravilhosa, uma pessoa, um garoto, nota mil, no milhão do mundo juvenil, com a cabeça muito boa, um lutador, um guerreiro, e um talento fenomenal. Itajú já foi treinar com os caras na ATP Final, jogando sete anos. Eu vi, treinou com o Carazzi. Com o Carazzi, enfim. Fora, tem o Thiago Wilde, que está jogando bem agora, tem ainda 23, 24 anos, 70 do mundo. Mas, lógico, queremos mais. Queremos mais. Queremos a Bia, queremos mais. Isso, como o futebol, eu não faço jogos no futebol aqui no Brasil, nem Libertadores, essas coisas, porque a organização não é boa e eu não entro nessa... Você não consegue entregar o teu produto do jeito que você quer. O cara chega, o lugar dele não está lá, a pessoa invade, aquela confusão... Não faço. Mas, a paixão que o torcedor tem... Chegou o Fluminense na final da Libertadores, chegou o Flamengo, o Palmeiras, chega todo ano, não sei o quê. Os caras me pedem, você vai fazer... A gente não faz. Mas, assim, é isso que a gente está querendo ver com a Bia, querendo ver com o João, com o Tiago, enfim, imagina, essa é a torcida da paixão que a gente sempre fala. Maravilha. Espero que a gente consiga. Sim, se Deus quiser. Fabião, só posso te agradecer pelo teu papo, pela tua presença. Que contribuição, pessoal. Vocês imaginavam que existia um business como esse e um brasileiro com esse destaque, com esse protagonismo no meio de gigantes do turismo e da experiência esportiva? Está aí, Fábio Silberberg, da Faberg. Então, olha como a gente foi premiado hoje. Eu agradeço de novo a audiência de vocês. Vocês já acompanharam o calendário da Faberg aqui, está disponível no pod, vocês entrem depois no site da Faberg, no Insta da Faberg, super bem frequentado. E, de novo, obrigado pela audiência de vocês. Como eu disse, a gente se vê tanto no Spotify quanto no YouTube e os cortes no Instagram. Abação e até o próximo Café com Sal. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.